Música Especialistas, gestores e sociedade organizada de diversos países discutem até esta quarta-feira em Porto Alegre como prevenir desastres provocados pelas mudanças climáticas. A Conferência Internacional Recursos Hídricos e Regions ADAPT organizada pela Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável foi aberta nesta terça-feira. Quando teve o Acordo de Paris, quem assinaram foram os governos nacionais mas os subnacionais, os estados, enfim, municípios, todos têm que fazer a sua parte e nessa direção, então, o Rio Grande do Sul aderiu ao Acordo de Paris ainda como um governo subnacional, mas quer fazer a sua parte discutindo com professores, com especialistas, o que se pode fazer para já implementar nas nossas políticas públicas essa questão das mudanças climáticas que se sabe que está ocorrendo e que vai prejudicar principalmente as pessoas mais carentes que são sempre as mais afetadas. Uma das propostas que estará em debate é a implantação de uma rede integrada de monitoramento hidrometeorológico entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Santa Catarina. A intenção do governo estadual é buscar soluções para fenômenos climáticos que castigam o Rio Grande do Sul, como inundações e estiagens. Também é para planejar, também é para pensar e também perceber os desafios que vêm pela frente. Não adianta pensar que a gente hoje vai resolver tudo que nós não vamos resolver, mas que a gente tem que olhar e saber o que poderá acontecer e prever as questões que vão acontecer é o mínimo que é exigido de todos nós.